Olá meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Autodescobrimento, uma busca interior um livro escrito pelo espírito de Joana de Angelis e psicografado por Divaldo Franco hoje a gente abre um novo capítulo que se chama Viciações Mentais Qual é o seu vício mental? O que é um vício mental? Bom, dentre os vícios mentais, Joana de Angelis ela elenca quatro Insatisfação, indiferença, pânico e medo da morte Pois é, pra ela esses são os quatro que vale a pena a gente falar agora E qual será o seu? Hoje a gente vai falar sobre a insatisfação Você está satisfeito com a sua vida? Você é um insatisfeito? Você se encontra reclamando de tudo? Insatisfeito com tudo? Então fica aí pra você saber o que a gente vai falar Bom, insatisfação Há uma necessidade urgente de reprogramar-se a mente Hábitos longamente mantidos Viciações sustentadas por largo, largo, largo prazo Acomodações psicológicas, acontecimentos e atitudes justificadas por mecanismos de evasão do ego Tornam-se outra forma de natureza nos automatismos da própria natureza Quando a mente está pronta, parece que todas as coisas o estão igualmente Isto porque dela dependem o senso crítico, a avaliação, o discernimento Enquanto se encontra entorpecida ou mal desenvolvida Não consegue abranger a finalidade existencial E também se adapta ao habitual Automatizando-se À medida que se amplia o campo mental, mais fáceis se tornam as novas aquisições psíquicas Favorecendo a memória Que supera os lapsos por liberar-se das cargas negativas que a obnubilam Pois é A autodepreciação é fator preponderante para a infelicidade pessoal E para o relacionamento com outras pessoas Em razão do desrespeito a si mesmo Quem se subestima supervaloriza os outros Fazendo confrontos entre si e os demais de forma inadequada Ou projeta sua sombra Acreditando que todos são iguais Variando apenas na habilidade que aqueles possuem para mascarar-se O seu é um critério de avaliação distorcido Doentio Sem parâmetros bem delineados Quando tal ocorre, pensa-se em viajar Mudar de trabalho Acabar o casamento Ou casar-se Conforme o caso Variar os relacionamentos sociais O problema, no entanto, não se encontra nos outros Mas no próprio indivíduo Nele Enraizando Enraizado Claramente possui uma auto-imagem incorreta Feita de auto-piedade Ou com auto-punição O que se transforma em uma lente defeituosa Que altera a visão do mundo e das outras criaturas Para onde o ser se transfere Fugindo Leva-se consigo E reencontra-se logo mais no novo lugar Assim se acostume com a novidade O fundamento não é mudar de atividade profissional Alterar a vida conjugal e social Talvez essas atitudes possam contribuir para um despertamento interior Que é difícil Mas o essencial é a coragem Para enfrentar-se Despir-se e querer realmente modificar-se O tentame se coroará de êxito Mediante uma reprogramação da mente Iniciando-a com a indispensável conceituação da auto-imagem Reforçada com a disposição de não retroceder Funcionará à vontade Na forma de dever para consigo mesmo De reestruturação do programa da vida Do redescobrimento do si E da sua eternidade diante do cosmo Diminuem nesse momento Os gigantes íntimos ameaçadores Que se fazem pigmeus E se desintegram Na sucessão da experiência renovadora Nessa fase de reprogramação mental A pessoa descobre Que todos são diferentes uns dos outros Com desafios parecidos Mas não iguais Em lutas contínuas No entanto específicas E que a vitória alcançada por eles Em determinados combates Não lhes impede Nem lhes evita Novos enfrentamentos Lentamente nascem os estímulos para avançar As disposições para não ceder às tentações da acomodação E da lucidez mental Propicia a percepção das vantagens Que advém De cada conquista alcançada Os problemas e dificuldades Se tornam mais fáceis de ser resolvidos e ultrapassados Fazendo a vida mais agradável Não lhes dando maior importância Os obstáculos que antes pareciam intransponíveis Agora são contornáveis E as pessoas adquirem outro valor Na sua grandeza Como na sua pequenez Desaparecem os privilegiados E abandonados pela sorte Passando a ser Compreendidos e tolerados Como são E não pela forma de apresentação A tolerância Que resulta da melhor identificação Dos valores éticos E das conquistas espirituais Em seja maior respeito por si mesmo Permitindo-se Os limites aos quais Não se submete mais Sem reações inamistosas Nem aquiescências injustificáveis A insatisfação decorre Da ignorância Do desconhecimento do eu profundo E das suas inesgotáveis possibilidades Supondo-se Equivocadamente Que tudo está feito E terminado A entrega a esse fatalismo Gera saturação Desmotivando Para novas conquistas Quanto mais a pessoa Se auto-penetra Mais se descobre E mais possibilidades Tem de conhecer-se Essa conquista Leva ao infinito Porque vai até o Deus interno Que abre as portas Ao entendimento do Criador A psicologia da religião Começa na análise Dos recursos de cada um Sua fé Sua dedicação Seus interesses espirituais Suas buscas e fugas Seus medos e conflitos E por aí E daí por diante Na programação Da mente Saturando O subconsciente De forças positivas De legados idealistas De esperanças factíveis De ser conseguidas Da luz do amor Do perdão Do bem Todos os resíduos De negativismo De depreciação De antagonismo Devem ser eliminados Sem saudades Iniciando-se Novo ciclo De experiências De equilíbrio As agressões exteriores Os choques sociais E emocionais Mesmo que recebidos Passarão por critérios Novos de avaliação E serão compreendidos Retirando-se deles O que seja positivo E diluindo os efeitos perturbadores A mente Desacostumada Aos novos compromissos Expressará lapsos Reavivará fixações Que são os naturais Fenômenos De sobrevivência Das ideias usuais Abastecida pela mesma vibração Dos pensamentos anteriores Que se lhes desabituará Imprimindo as novas Ordens recebidas E ampliando a área De entendimento A insatisfação Irmã gêmea Do tédio Nesse campo mental Programado Com muita atividade A executar Não encontra Área para permanecer E desaparece Somente através Do esforço Do próprio indivíduo Que se sente saturado Descontente com a vida É que o fenômeno Da sua transformação Se opera Bom, gente Ficamos por aqui por hoje Espero que vocês estejam gostando Dessa leitura Tanto quanto eu Um grande beijo a todos Deus abençoe Até a próxima Tchau, tchau